Jó capítulo 8 a partir do versículo 5 Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então, nós podemos aprender aqui alguns princípios, o de buscar a Deus, buscar a Deus de madrugada, buscar a Deus no silêncio, no secreto, pedir a sua misericórdia, se converter dos maus caminhos e se arrepender de verdade, mudança de comportamento, se fores puro e reto, ser puro, sem ter imoralidade dentro de si, imoralidade sexual, imoralidade nas ações, malícia, desonestidade. Não, ser expuro, ser reto, procurar fazer o bem, procurar fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você e não fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E, principalmente, fazer o que Deus gostaria que fizéssemos, que a gente agisse. E, certamente, logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então, o início pode ter sido pequeno, mas haverá um crescimento no qual o último estado crescerá em extremo. Mas, para isso, para que a gente não se perca no último estado, precisamos manter, do início ao fim, a pureza, a retidão, se despojar da carne do velho homem e procurar andar em pureza mesmo, em santidade, uma vida pura, santa, na contramão, só andando com Deus, só buscando a Deus, só se purificando todo dia. Então, o início pode ter sido pequeno.